O Teu Perfume O Teu Perfume invade a sala, entorpecendo esse universo O Teu Sorriso por um verso, Teu Sorriso uma senzala O Teu Perfume invade e arde, Feito chama cristalina Que se lança, beduína, que se lança pela tarde Como o silêncio velado se esbalta em cumplicidade Meu sonho corta a cidade, meu sonho corta o pecado O Teu Perfume conversa O meu pecado primeiro O riso já costumeiro E o riso foge depressa Como o silêncio velado se esbalta em cumplicidade Meu sonho corta a cidade, meu sonho corta o pecado O Teu Perfume conversa O meu pecado primeiro O riso já costumeiro E o riso foge depressa O Teu Perfume conversa O Teu Perfume conversa